A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, autorizou ontem a abertura do curso de mestrado em Auditoria Ambiental da Unisanta. Esse será o primeiro curso dessa área em todo o Brasil. Ao todo, são 20 vagas. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora o coordenador-geral de Estricto Censo da Universidade, professor Marcos Tadeu. Professor, boa noite. Obrigado por participar conosco. Boa noite. O que o aluno vai aprender no curso? Qual é a grade do curso, professor? Olha, o curso de Auditoria Ambiental é um curso muito importante para a região. Porque é um curso que ele vai atender a duas vertentes. Quando houver um problema ambiental, vamos ter pessoas capacitadas para poder resolver esse problema. Como já tivemos alguns aí, nós íamos até a matéria relembrando o acidente da Ultracargo. Exatamente. E a outra vertente é a prevenção. Então, quando a empresa for se instalar, quando a empresa quiser ter um projeto, haverá uma pessoa altamente capacitada que vai poder fazer um projeto integrado, um projeto com baixo índice de impacto ambiental. Então, a pessoa vai atuar tanto na auditoria, na punição, no caso de ter o dano, como também vai atuar na prevenção. Esse profissional não existia no Brasil. Não existia. Não existia. E por que a ideia da universidade, quer dizer, a ideia partiu disso, professor? Quer dizer, não existia, vamos criar o curso, ou é porque existe demanda e havia uma procura para que houvesse esse profissional? Começou por aí. Começou por aí. Porque a universidade sempre está tentando atender a demanda da região, os problemas da região. Mas tivemos a felicidade de estarmos na CAPES, no MEC, lá em Brasília, o ano passado, e em conversa com a coordenação de área, eles expressaram esse problema. Falaram, olha, nós não temos, no Brasil, temos cursos de lato senso, temos cursos de curso de duração, mas um mestrado, um curso de alto nível, para formar um profissional desse padrão, nós não temos. E muitas universidades devem ter enviado, mas, por sorte, graças a Deus, nós conseguimos, nós fomos a única que foi aprovada. Só para as pessoas entenderem, a diferença de lato senso e estricto senso, professor? O lato senso é um curso, assim, que o profissional quer especializar em uma área específica, né? Então, é um curso que, em geral, ele apresenta uma monografia, né? Não há um controle muito rígido pela CAPES, pelo MEC, né? E é um curso que forma o especialista, que nós chamamos. O mestrado, não. O mestrado, ele tem um acompanhamento muito mais rígido da CAPES. Você tem que ter um corpo docente com doutores, com alta produção acadêmica, com experiência internacional. E isso tudo passa por todo um processo de uma comissão de avaliação da CAPES, que avalia, ela dá um parecer, isso vai para o Conselho Técnico Consultivo da CAPES, que dá outro parecer e, finalmente, o MEC chancela o curso, né? Quer dizer, é um processo que exige muito, exigente, né? Muito exigente. Só para lhe dar uma ideia, esse semestre, eu tive uma reunião a semana passada na CAPES, 90% das propostas foram recusadas. 90%? 90% das propostas foram recusadas, né? Quer dizer, mostra que ela está se tornando cada vez mais rigorosa na sua proposta, né? E observando o corpo docente cada vez mais capacitado e uma inserção regional cada vez maior. A gente falou aqui em demanda, não é, professor, até para se criar o curso. Existe essa demanda? Existe essa procura do mercado por esse profissional aqui na região, principalmente? Quer dizer, esse futuro profissional vai ter espaço no mercado aqui na região e em outras regiões do país? Eu acredito que sim, porque o problema existe, né? As empresas querem estar lá, querem fazer seus projetos, há o dano ambiental e sempre fica tanto o poder público, né? Parte jurídica, como mesmo a parte das empresas, né? Quem que eu vou procurar para fazer isso, né? Então, procuro as pessoas, às vezes, ou da área de biologia, ou da área de ecologia, mas não profissional com a formação tão ampla como o nosso mestrado pretende dar. O que é evitado especificamente para atuar nesses momentos, né? Com formação na área, com informações na área jurídica, informações na área ecológica, informações na área de química e física. E de preferência que seja uma prevenção, né, professor? De preferência, de preferência. Quando nós criamos esse curso, uma coisa que muito me empolgou foi a prevenção. Foi poder fazer um projeto integrado com todo um contexto ambiental, com mínimo impacto ambiental, para não ter os problemas que nós temos. Qual o tempo de duração do curso? Olha, os mestrados, em princípio, são dois anos. Dois anos. Caso o aluno precise de uma extensão, ele teria dois, seis meses a mais para terminar o curso. E a duração é de dois anos? Para se inscrever e para participar, qual é a exigência? O processo de inscrição é bem simples, né? No nosso site, na Unisanta, tem a ficha de inscrição, é gratuito, ele faz a ficha de inscrição. O processo de seleção é um pouco mais complicado, né? Porque, diferente do vestibular, nós não atuamos em massa. Nós atuamos aluno por aluno. Então, depois da inscrição, esse aluno vai ser chamado, vai ter uma entrevista. É uma seleção individual, então? Individual. Ele é analisado por um professor do corpo docente, é analisada a proposta, a disponibilidade de tempo, a capacidade de desenvolver esse programa. E, finalmente, se ele for aprovado, ele faz sua matrícula. Ele é direcionado para algum tipo de profissional específico ou não, professor? Na área de biologia, por exemplo? Esse curso é bem horizontal. Sim. É muito horizontal, né? Porque, como ele é um curso de auditoria ambiental, ele pode ter advogados, pode ter físicos, pode ter engenheiros, pode ter pessoas ligadas à segurança do trabalho. Quer dizer, ele é um curso bem horizontal. Ele é presencial o curso também, não é, professor? Todos os cursos de mestrado são presenciais. São presenciais obrigatoriamente. A CAPES não permite curso presencial EAD. Se alguém tiver alguma dúvida, no site da Unisanta tem todas as informações? Todas as informações, né? Essa aí, nós já temos uma boa experiência de mestrado, né? Esse é o quarto mestrado que nós temos, né? Temos o mestrado em Engenharia Mecânica, o mestrado em Sustentabilidade, o mestrado em Direito da Saúde e agora o mestrado em Auditoria Ambiental. Todos eles seguem o mesmo padrão da Unisanta. As informações estão no site e o aluno pode entrar ou no telefone que nós temos disponível. É para o ano que vem esse curso, professor? Vamos começar. O EDITAL vai começar agora, vai sair agora em meados de dezembro, mas o início do curso é em fevereiro. São quantas vagas a princípio? Nós estamos com 20 vagas. 20 vagas. 20 vagas. O telefone é o 3202-7100, é esse, né, professor? Exatamente. Ou então, se as pessoas preferirem também, pelo site www.unisanta.br. Professor Marcos Tadeu, muito obrigado, viu, pela entrevista. Tenho certeza que será um grande sucesso o curso, pelo ineditismo e também pela capacitação dos professores que vão atuar pelas exigências que, como o senhor mesmo colocou, são exigidas pelo próprio MEC, não é, professor? Exatamente. É um curso novo, um profissional que era requerido no mercado e que agora vamos estar oferecendo esse mercado, extorsionar o mercado. Professor, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para o senhor.